Boa tarde a todos e a todas. Vamos dar início à sessão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, do dia 14 de outubro de 2021. Em primeiro lugar, se não houver objeções, eu vou declarar aprovada a ata da sessão anterior por unanimidade. Então está aprovada a ata da sessão anterior. E antes de darmos início à sessão, eu passo a palavra à desembargadora Cátia Junqueira, diretora da Escola Judiciária Eleitoral, que tem um convite a formular a todos e a todas. Isso, presidente. Boa tarde a todos, aos pares, vossa excelência, serventuários, à ilustre representante do Ministério Público, aos senhores advogados e a todos que nos assistem. Eu aproveito a oportunidade, presidente, para convidar a todos para a próxima terça-feira, dia 19 de outubro, no canal do YouTube do Tribunal, às 18 horas, que ao apanto nós teremos uma exposição muito importante a ser realizada no projeto Café com Política, pelo desembargador Vitor Marcelo. E será sobre as peculiaridades da justiça eleitoral e os membros juristas em foco. Então, aproveitando essa oportunidade que vossa excelência abre para a escola, eu estou aqui, então, divulgando esse evento que ocorrerá, repito, no próximo dia 19 de outubro, às 18 horas, pelo canal do YouTube do TRE. Muito obrigada. Obrigado, Zimbadora Cátia. Novamente, parabenizo vossa excelência e toda a equipe da nossa Escola Judiciária Eleitoral do Rio de Janeiro pelo excelente trabalho que vem sendo feito. Convidando a todos, estaremos lá na primeira fila virtual, né, Zimbador Vitor, para participarmos aí, ouvirmos as manifestações desta live. Muito obrigado também, Zimbador Vitor, por ajudar na nossa Escola Judiciária Eleitoral. Uma honra, presidente. Agradeço pelo convite à nossa diretora. Uma honra. Nós temos um pedido de vista da desembargadora Cátia Junqueira no processo 785-38 de 2020. Esse processo é da relatoria da desembargadora Alessandra Bilac, recorrente Rogério Camarinho Tavares, é recorrente o Ministério Público Eleitoral. Há um pedido de preferência, mas apenas para acompanhamento, sem sustentação, é o assistente Wanderson Travassos, doutor João Luiz de Alencar Machado Maia, a quem eu cumprimento. Então, eu passo a palavra à desembargadora Cátia Junqueira. Obrigada, senhor presidente. Presidente, qual o número da pauta, por favor? É o número 11 da pauta. Obrigado, presidente. Obrigado. Bom, presidente, realmente eu requeri vista desses autos na sessão passada, porque a questão controvertida no processo, a meu sentir, é de extrema importância, de interesse público, por se tratar, por estarmos tratando aqui de inviolabilidade do domicílio, do direito ao sigilo das comunicações, que são direitos consagrados na nossa Constituição Federal como cláusulas pétreas. Por outro lado, também me chamou a atenção o precedente trazido pela defesa, no qual o colendo TSE considerou ilícita a busca e apreensão realizada diretamente por magistrado. Nesse sentido, nesse período em que eu pude analisar o processo, me detive bastante sobre essas questões, e entendo que realmente a doutora relatora realizou a adequada distinção entre o caso que agora apreciamos e o precedente trazido aos autos relativo ao TSE. De fato, os elementos essenciais que distinguem o caso ora subjúdice são a existência de procedimentos prévios e a urgência necessária à efetividade da prestação jurisdicional, constitucional, diante inclusive da proximidade das eleições, já que a diligência foi realizada no próprio final de semana em que as eleições aconteceriam, aconteceram de fato, mas precisamente no dia anterior ao pleito. Então, nesse sentido, apenas para ilustrar, nós estamos falando de denúncias datadas do dia 13, diligência realizada no dia 14, com eleição no dia 15. E aí, por tais razões, eu aproveito para parabenizar a ilustratura pelo voto, muito bem fundamentado, muito bem sustentado, e o meu voto vai no sentido de acompanhar a sua excelência. É como voto, senhor presidente. Obrigado, desembargadora Kátia. Eu também estou acompanhando o voto da eminente relatora, e nós tínhamos até aqui o seguinte, após votar a relatora rejeitando as preliminares, acompanhada pelos desembargadores Elton Leme, Vitor Marcelo, Luiz Paulo Araújo e Afonso Henrique, pediu vista à desembargadora Kátia Junqueira, que agora, então, também acompanha a relatora, e eu também estou acompanhando. Então, por unanimidade de votos, foram rejeitadas as preliminares nos termos do voto da desembargadora relatora. Então, acho que com isso podemos prosseguir no julgamento, não é mesmo, desembargadora Alessandra? Sim, presidente, podemos, sim. Pois não, então, Vossa Excelência está com a palavra. Tá, então, cumprimento a todos, cumprimento meus pares, os advogados presentes, doutora Neide também, e passo a analisar o mérito aqui do presente caso. ultrapassadas as preliminares, no meu entender, é no mérito, melhor sorte também, não assiste ao recorrente. Aqui nesse caso, quatro pessoas, fazendo um breve resumo, quatro pessoas, sendo duas delas ligadas ao candidato, eleito vereador, Rogério Camarim, quatro pessoas, entre elas, no meu ponto de vista, mais do que provado, com conhecimento e com consentimento do candidato, fizeram um esquema, não um esquema muito grande, porque, mas na minha concepção, quando se compra um voto, quando se compram 50 votos, quando se compram 100 votos, estamos diante da mesma situação. Aqui o esquema demonstrou que se formou uma lista para que fossem comprados 33 votos. Nessa diligência de busca e apreensão realizada pela magistrada às vésperas da eleição, foi apreendida uma lista, foram apreendidos os telefones celulares e conversas de WhatsApp entre uma pessoa que era, à época, cabo eleitoral do candidato e uma pessoa de influência, o cabo eleitoral era Márcio, e Maria de Lourdes, uma pessoa de influência em um determinado bairro e se pagaria, para o candidato, se pagaria 100 reais por voto e a senhora Maria de Lourdes, ela, em todas as conversas dela com o Márcio, fica claro que ela repassaria para os eleitores 50 reais e ficaria com 50 reais para ela. E chama a atenção, e no meu entender, demonstra bem que o candidato tinha conhecimento no momento em que Márcio, que era o cabo eleitoral dele, pessoa bastante ligada a ele, chama a atenção dela no sentido de que, para o camarinho, ele fala isso mais de uma vez, para o camarinho, o valor é de 50 reais, é de 100 reais, ou seja, para ele, ele não poderia saber que ela repassaria 50 para os eleitores e ficaria com 50 para ela, porque ela pretendia fazer uma obra na casa dela. Isso está transcrito, todas, eu tive o cuidado de pedir, na vara de origem, todos os depoimentos que foram prestados em juízo, porque houve oitivas no Ministério Público, e depois uma tentativa de se modificar algumas coisas que foram ditas no Ministério Público, em juízo, foram ditas de uma outra forma, e no meu entender, tanto o promotor, quanto a juíza, foram bem hábeis, nas perguntas que fizeram, e ficou bem claro que as testemunhas, quando elas foram ouvidas em juízo, elas entraram em contradição com aquilo que elas tinham dito no Ministério Público, mas eles conseguiram deixar claro que foram contradições depois que elas foram ouvidas no Ministério Público. Em um primeiro momento, quando ouvidos no Ministério Público disseram que Márcio era cabo eleitoral, disseram isso com todas as letras, em juízo, dizem que Márcio não era cabo eleitoral, Márcio tenta se colocar distante do candidato, mas, na verdade, fica demonstrado que ele apresentou Maria de Luz ao candidato num farrasco que ele deu na casa dele para comemorar a formatura do filho dele. Então, ele não era distante, tinha material de propaganda do candidato na casa de Maria de Luz, na casa do namorado da neta de Maria de Luz, o que demonstra que todos ali estavam juntos. e que o candidato tinha, sim, conhecimento. Nas declarações prestadas pelo Ministério Público, fica bem claro que Márcio era cabo eleitoral de Rogério Camarim e que combinou com Maria de Luz que ela pagaria, que ela receberia 100 reais por candidato e que ela pagaria e que ela repassaria 50 reais para cada, por candidato, não, por voto, né, e por eleitor. E aí tem uma 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 troca de mensagens por WhatsApp que fica claro que diz aqui é porque o Márcio ela queria pedir ao Camarim 100, 100 reais eles ficariam com 50 e outros 50 pagariam aos eleitores que estavam oferecendo. E eu não vou cansar os senhores com a leitura de todos os depoimentos porque os depoimentos são longos, tem várias várias nuances nos depoimentos, mas eu fiquei bastante convencida de que a sentença está bastante acertada e a gente tem também que nós temos também que dar atenção ao depoimento dos eleitores porque em um determinado momento o o o o Vitor Hugo ele no depoimento que ele presta em juízo ele diz que os eleitores disseram para eles que para ele que tinham recebido um valor para tentar prejudicar o Camarim e os eleitores quando eles foram ouvidos em juízo todos eles confirmaram que tiveram que passar foto do título de eleitor tiveram que dizer a zona em que eles iriam votar e que em momento algum eles foram procurados por ninguém que quisesse prejudicar o Camarim e que na verdade em momento algum foi dito a eles que esse pagamento poderia não acontecer o pagamento era certo estava combinado ele só não aconteceu em razão da diligência que se deu no dia anterior ao que o pagamento estava combinado que o pagamento ocorreria no sábado e a diligência ocorreu na sexta-feira e a eleição ocorreu no domingo e os eleitores todos prestaram depoimento em juízo e todos quer dizer todos não alguns eleitores prestaram depoimento em juízo todos confirmaram que iriam receber 50 reais depois todos alguns deles foram para o Facebook dizer que tinham recebido calote que tinham sido procurados eles iam receber um valor para votar e que eles tinham que votar e tinham que dizer aonde porque ia haver a conferência nas urnas a questão do boletim depois eles iam se eles tinham ou não votado se o candidato teria tido tantos votos naquelas sessões enfim eu não tenho para mim não restou nenhuma dúvida pelo cotejo de toda a prova produzida que houve sim um oferecimento de valor pelo voto de que o candidato tinha conhecimento tem também aqui no voto a cópia do Facebook que assim venderam votos no fiado e agora estão brigando e aí para mim eu chamo a atenção que a anuência do recorrente ela restou sobejamente comprovada em quatro aspectos que analisados em conjunto evidenciam que o Rogério Camarinho possuía conhecimento do esquema de compra de votos em prol de sua candidatura um a lista de eleitores com números dos títulos zonas eleitorais e sessões bem como material de propaganda do recorrente aprendidos na casa de Maria de Lourdes a prova testemunhal no sentido da incontroversa amizade entre Márcio o qual dava as orientações a Maria de Lourdes sobre número de leitores a serem angariados valores e data em que seriam entregues e Rogério Camarinho os eleitores ouvidos como testemunhas que afirmaram que Vitor Hugo estava agindo em nome do recorrente as mensagens de WhatsApp entre Maria de Lourdes Márcio e Vitor Hugo Etuane que é neta de Maria de Lourdes que bem demonstram que Rogério Camarinho havia deliberado que pagaria 100 reais por eleitor e que os valores seriam repassados para Márcio no sábado à noite véspera da eleição então entendo que não assiste razão ao recorrente quando afirma que a doça sentença confere mais peso a declarações realizadas sem o crivo do contraditório e sob a coação moral porque é a defesa alega que quando as testemunhas prestaram esclarecimentos no Ministério Público elas foram coagidas isso não restou demonstrado nos autos também chama atenção ao precedente que a defesa traz do TSE que ela alega não ser possível a condenação baseada unicamente com base nas declarações prestadas no Ministério Público e mais uma vez o precedente não se aplica ao caso em questão uma vez que a condenação aqui ela não se deu pela juíza de primeiro grau é com base unicamente em declarações prestadas no Ministério Público porque houve prova testemunhal houve as mensagens de WhatsApp a prova é robusta e não tem nenhuma dúvida de que é o candidato ele que se beneficiou se beneficiaria diretamente ele tinha conhecimento e era ele que efetuaria o pagamento dos valores combinados trago também o precedente mencionado sobre a condenação com base unicamente nos depoimentos escolhidos no Ministério Público que mais uma vez destaco que não foi o que aconteceu no caso dos autos então no meu sentir na hipótese dos autos verifica-se que estão presentes todos os requisitos exigidos pelo artigo 41A da lei 9.154 de 97 a prática da conduta por interposta às pessoas com anuência do recorrente de oferecer vantagem pessoal ao eleitor com a finalidade de obtenção do voto durante o período eleitoral julgo acertada a sentença proferida pela magistrada a cor que condenou o recorrente pela prática de captação ilícita de sufrágio aplicando-lhe sanções de multas de 15 mil UFIR escassação do diploma só chamo atenção no tocante à inexibilidade entendo que se trata de efeito reflexo e trago aqui um esclarecimento de Rodrigo Rodrigo Lopes exílio exílio no sentido de que não deve o julgador trazer qualquer referência dessas consequências no dispositivo da sentença no qual se restringe a caçar o registro ou o diploma e aplicar a multa então nesse sentido eu estou votando pelo provimento parcial do recurso para afastar tão somente a declaração de inegibilidade que é um efeito reflexo na verdade da procedência e mantendo a multa aplicada pelo juízo de primeiro gal e a caçação do diploma nos termos do artigo 41A da lei 9.504 de 97 tendo em vista que a condenação por captação ilícita de sufragio em decisão colegiada é causa de inegibilidade prevista no artigo 1º a linha J da lei complementar 64 de 90 determinando a expedição de ofício ao juiz eleitoral de inscrição do recorrente com a finalidade de anotação de sua nova situação no cadastro eleitoral é como voto senhor presidente obrigado desembargadora Alessandra que está votando no sentido do provimento parcial do recurso como vota desembargador Elton Leme foi nosso presidente eu vi com muita atenção o voto o voto é muito detalhado é muito rico na análise da situação fática da prova e a prova é contundente parabenizo a desembargadora Alessandra pelo trabalho magnífico que realizou ao se debruçar sobre a matéria probatória trazida nesses autos e a conclusão não é outra o ilícito está bem lastreado nas provas que foram produzidas nos autos e acompanho portanto integralmente a minha literatura embora eu tenha uma pequena dúvida quanto ao provimento parcial para afastar o efeito reflexo da sentença que foi explicitado exatamente a ineligibilidade porque se o efeito é reflexo nada impede que ele seja explicitado para que não pare dúvida sobre as consequências como é causa de ineligibilidade nada impede que esse efeito seja explicitado na parte dispositiva da decisão para que realmente não se especule não, não se aplicou não, não ficou etc e tal eu explicitaria é claro que se não concordo com o senhor desembargador concordo com o senhor então acho que poderia ficar no sentido do provimento negar provimento negar provimento ao recurso sem essa sem essa sem essa porque a consequência é para não ter dúvida é verdade é, pois é essa consequência já é seria automática mas então explicita logo quem não tem dúvida é, para não ter problema eu concordo com o senhor então negar provimento é total ao recurso mantendo a sentença na íntegra em pleno acordo Obrigado desembargador Elton Leme então a desembargadora relatora está reconsiderando seu voto no sentido de negar provimento ao recurso no que já está sendo acompanhada pelo desembargador Elton Leme a quem eu agradeço desembargador Luiz Paulo Araújo Sr. Presidente eu também acompanho o belíssimo voto da desembargadora relatora Obrigado com os adermos doutor Elton claro Muito obrigado desembargador Luiz Paulo Araújo que está também negando provimento ao recurso Obrigado Como vota desembargador Vitor Marcelo Presidente eu acompanho o minucioso voto da doutora relatora Muito obrigado desembargador Vitor Marcelo Como vota desembargadora Kátia Junqueira Eu acompanho a ilustratora parabenizando-a pelo voto bastante bem fundamentado rico de ilustrações e de fundamentações Acompanho Presidente Muito obrigado desembargadora Kátia Junqueira Como vota desembargador Afonso Henrique Sr. Presidente cumprimentando os demais membros da corte a doutora Neide e os advogados que aqui participam participam da sessão Eu acompanho muito bem fundamentado o voto da desembargadora Alessandra Obrigado do desembargador Afonso Henrique Eu também estou acompanhando o voto da eminente relatora inclusive com esse destaque de que na verdade se nega provimento ao recurso porque esse efeito da sentença se vier explicitado no dispositivo inclusive afasta qualquer dúvida sobre a declaração de inelegibilidade Então por unanimidade de votos negou-se provimento ao recurso nos termos do voto da desembargadora relatora Este é o resultado do julgamento Eu quero cumprimentar e agradecer ao nobre advogado e vamos então para o terceiro processo da pauta que há também pedido de preferência O terceiro processo da pauta é o pedido de preferência do doutor Diogo Rudolf Keller de Campos recorrente a Jefferson Ramos de Oliveira o processo é o número 350 traço 12 da relatoria do desembargador Vitor Marcelo Doutor Diogo fará uso da palavra? Boa tarde excelência sim seu presidente se for necessário Sim vossa excelência dispensa a leitura do relatório? Dispeço sim Então o senhor tem a palavra pelo tempo regimental Olá boa tarde a todos em concorrimento na figura do seu presidente eminentes relatores demais pares membros do Ministério Público demais colegas nós vemos aqui com o recurso buscando o provimento da sentença de primeiro grau que ficou desaprovada as contas do então vereador Jefferson Ramos O nosso recurso se baseia em três fundamentos o primeiro é a possibilidade de juntada de documentos que comprovem e que inibam qualquer fase ilícita ou vedada quando está vedada do candidato segundo ponto é que a jurisprudência do TSE permite a aprovação de contas mesmo com algumas doações que sejam vedadas como é o caso em tela e o terceiro ponto mais importante é que o doador no momento que realizou a doação ele já não era mais permissionário ou seja a conduta já não era mais vedada como demonstramos nos documentos da em série de embargos de declaração pois bem em série de nós fomos surpreendidos com a aquela exame preliminar onde estava dizendo que a doação do então senhor Rogério perdão peço perdão pelo nome do senhor Rogério Nunes se tratava de um permissionário ele era motorista de van motorista de transporte alternativo surpreendidos o tempo hábil para juntar toda a documentação não foi suficiente saiu a sentença de desaprovação das contas no sentido de que a alegação de que o senhor Rogério Nunes que doou para a campanha estava como permissionário fonte vedada então nesse sentido foi desaprovada as contas em 7 desembargos de declaração de 236 32309 e os documentos seguintes que explicita especificamente a declaração da prefeitura de 236 32559 que no momento que foi realizada a doação o nacional já não era mais permissionário não havia não elaborava mais como motorista de van de transporte alternativo logo se ele não é mais permissionário não há que se falar em conduta vedada em doação vedada por isso nós trouxemos em sede de embargo de declaração com foco no artigo 266 do código eleitoral e do 435 do CPC novos documentos capazes de sanar os vícios apontados no relatório preliminar tendo visto que se ele não era mais permissionário não há que se falar em conduta vedada inclusive foi analisado o comprovante de imposto de renda onde a doação está no limite dos 10% ou seja a doação foi legal portanto nesse sentido nós viemos pedir o provimento do recurso ante a comprovação com a documentação que está em sede de embargo de declaração que a doação era lícita foi legal não tendo nenhum condão mácula na prestação de contas do então vereador e é assim como pedimos provimento do recurso muito obrigado obrigado doutor Diogo Keller indago a doutora Neide de Oliveira se fará uso a palavra pelo Ministério Público Eleitoral boa tarde senhor presidente nome de quem cumprimento os demais membros desta corte senhores advogados serventuários presentes a procuradoria regional eleitoral apenas reitero o parecer constante nos autos que é pelo desprovimento do recurso muito obrigado doutora Neide de Oliveira com a palavra o desembargador relator presidente e mais membros primeiro cumprimentando doutor advogado a ilustre representante do Ministério Público vocês estão me ouvindo só para me ouvem bem aí ouvindo bem desvado ouvido ok ok bem eu estou negando o provimento para manter a sentença que desaprovou a prestação de contas em razão do recebimento da ação vinda de ponte vedada eu vou fazer a leitura da emenda e vou destacar aqui no momento oportuno vamos lá recurso eleitoral prestação de contas eleição 2020 candidato a vereador contas desaprovadas recursos recebimento de doação financeira de ponte vedada no valor de quatro mil quatrocentos e vinte reais permissionais de serviço público motorista de transporte alternativo alegação de que a época da doação o doador já não seria permissionário novos documentos juntados em sede de embargo e declaração e inadmitidos pelos meios da corte preclusão consumativa observância do comando para o primeiro do artigo sessenta e nove da resolução PSE número vinte e três seiscentos e século dezenove exames de documento anteriormente apresentado e não apreciado em primeira instância qual documento? o certificado de vistoria veicular vejam só aqui está o detalhe esse certificado ele teve a validade inspirada em data anterior ao período eleitoral só que a validade desse certificado não comprova o termo do contrato celebrado entre a municipalidade e o permissionário documento que não demonstra a licitude da doação se nós examinarmos eu até menciono isso no voto vou aqui pensar importante ressaltar contudo que o documento aí sim intitulado certificado de vistoria STPCC por anteriormente apresentado no momento em que o hora recorrente manifestou-se acerca do relatório de diligências devendo portanto ser examinado naquela ocasião o prestador esclareceu que foram surpreendidos com a informação de que receberam doação 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 de fonte vedada e após a averiguação confirmaram que o doador era motorista de transporte alternativo instruindo a sua petição a parte apresentou o certificado de vistoria no qual consta período de validade da vistoria fora examinando o certificado com status imediato que se traz documento relativo ao veículo em nada se prestando para comprovar a licitude da doação a validade consignada no documento refere-se ao período em que o documento encontrava-se regular para trafegar e não ao período da permissão o período da permissão é maior só que no meio do caminho o documento para autorizar o trago do veículo venceu mas isso não tira a condição de permissionário aí ele também alega que teria devolvido a doação mas o fez após a eleição então voltando lá a emenda depois do esclarecimento seguindo devolução dos valores doador realizado em momento posterior ao pleito atestando que o candidato se beneficiou dos recursos ilícitos com antiga relevante que representa veja 15,16% dos recursos recebidos desaprovação das contas com fulcro no artigo 31 parágrafo 9 da resolução em comento manutenção da sentença desprovimento do recurso é como voto presidente muito obrigado do desvador afonso henrique como vota desembargadora alessandra bilac bom senhor presidente também aproveitando para cumprimentar o doutor diogo mais uma vez a doutora neide eu acompanho integralmente o voto do desvador muito obrigado desembargadora alessandra como vota desembargador elton leme senhor presidente cumprimentando a doutora neide doutor diogo e também doutor marcel vink e doutor jordani aqui presente eu acompanho o iminente relator muito obrigado desembargador elton como vota desembargador luiz paulo araújo também acompanho presidente muito obrigado desembargador luiz paulo araújo então por unanimidade de votos negou-se provimento ao recurso nos termos do voto do desembargador relator este é o resultado muito obrigado ao doutor ao doutor diogo que fez sustentação e vamos chamar a julgamento o quinto processo da pauta que é o processo onde há anotação de quórum qualificado o quinto processo bom trabalho desculpa excelência boa tarde a todos boa tarde doutor diogo bom trabalho o quinto processo da pauta é um recurso do ministério público eleitoral da relatoria do desembargador vitor marcelo tem o número 815 traço 12 recorrido luiz eduardo francisco da silva cujo advogado é o doutor marcio alvim e o outro recorrido é alexandre zapala cujo advogado é o doutor jordani ribeiro ambos aqui presentes consulto a doutora neide se fará sustentação pelo ministério público eleitoral sim excelência então se todos dispensarem a leitura do relatório doutor marcio dispensa também a leitura do relatório dispensa presidente doutor jordani também dispensa sim excelência então com a palavra a doutora neide pelo ministério público eleitoral boa tarde a todos novamente o ministério público eleitoral interpôs o presente recurso contra a sentença proferida pelo respeitoso juízo da 29ª zona eleitoral em Petrópolis que julgou improcedente a ação de investigação judicial eleitoral ajuizada em face de Luiz Eduardo Francisco da Silvia Alexandre Zapala por insuficiência de provas das alegações ministeriais o recurso deve ser provido em partes isso porque a promotoria eleitoral colacionou a representação robustos elementos de prova que demonstram a tentativa de Luiz Eduardo Francisco da Silvia por meio de eventos e concessões de materiais gratuitos a regimentar apoio da população de Petrópolis nas eleições de 2020 na qual se consagrou o vereador mais uma vez desequilibrando o pleito e tornando ilegítima sua diplomação foram menos três as ocorrências autuadas pela justiça eleitoral uma delas com auxílio direto do então representado Alexandre Zapala hora recorrido das quais é possível confirmar as ilicitudes descritas pelo parque eleitoral a primeira ocorreu em 30 de outubro de 2020 após o recebimento de denúncia anônima a fiscalização da justiça eleitoral flagrou a realização de um churrasco acucheado por Luiz Eduardo Francisco da Silva conhecido como Dudu no local foram verificados diversos veículos alguns ostentando propaganda de sua candidatura e as pessoas presentes disseram aos fiscais que o político era o responsável pelo evento e foi embora assim que chegou a equipe de fiscalização o relatório veio acompanhado de dois vídeos que registraram em loco o evento irregular em 2 de novembro de 2020 os fiscais flagraram outra ocorrência atribuída ao vereador Dudu ora recorrido após denúncia de doações de bens a equipe de fiscalização da justiça eleitoral se dirigiu a localidade chamada Ladeira de Derinho no bairro Caxambu onde constatou a realização de obra de pavimentação viária e de veículos ostentando propaganda eleitoral do candidato Dudu próximo a um caminhão que transportava materiais de construção que seriam disponibilizados à população a entrega dos materiais foi confirmada por pessoa de nome Roberto que seria o coordenador da obra o relatório veio acompanhado de fotografias e vídeos que registraram em loco o evento irregular o terceiro evento datou de 4 de novembro de 2020 a equipe de fiscalização após notícias de compras de voto mediante entrega de dinheiro e doações de bens verificou em imóvel na rua Alinton Werneck 136 diversas pessoas vestidas com a camisa da candidatura de Dudu bem como o hora recorrido Alexandre Zapala posteriormente identificado retirando do interior de um veículo uma sacola com volume considerável e depois contando entregando possível dinheiro em espécie a um cidadão com base nessa observação velada dos fiscais a promotoria pleiteou pela busca e apreensão no local o que foi prontamente definido pelo juízo a partir da qual foi possível reforçar os indícios de que Dudu teria concedido benesse à população com auxílio de Alexandre Zapala incluindo a doação de óculos de grau e receituários médicos para fins eleitorais no cumprimento da ordem 12 de novembro de 2020 os agentes da polícia civil que apoiaram a ação abordaram a Alexandre Zapala portando uma sacola preta na qual continha óculos de graus novos e receituários médicos sem assinatura bem como material de campanha de Dudu além de anotações de nome completo endereço telefone de beneficiários os referidos pedidos médicos continham a menção a sigla STG que justamente refere-se ao bairro petropolitano de sargento Boeing reduto do candidato Dudu constou também a informação de que naquela localidade foi realizado mutirão de entrega de óculos e de exames médicos oftalmológicos conforme os termos de declaração polidos pela autoridade policial uma das testemunhas Mônica da Silva Campos confirmou o evento e a participação de Luiz Eduardo Francisco da Silva que afirmou que durante o evento o candidato a vereador Dudu chegou ao salão cumprimentou a todos fez ligação de vídeo para o candidato prefeito dizendo olha Bernardo está tendo mutirão olha como está cheio conjunto de fatos também foi ratificado em juízo por meio dos depoimentos das testemunhas responsáveis pela fiscalização eleitoral uma delas afirmou que na obra de Caxambu na ladeira de Derim foi ao local juntamente com outro agente e observou o mutirão realizado por muitas pessoas fazendo o calçamento e as pessoas afirmaram que a obra estava sendo cocheada por Dudu em conjunto com o prefeito Bernardo Rossi e foi dito que o Dudu cocheava a obra do calçamento fornecimento de materiais como concreto e areia e que as pessoas do local executavam as obras sob mutirão que no local as pessoas ainda disseram que estavam fechadas com o Dudu pois ele estaria as ajudando lá e estavam com ele que na diligência realizada na casa na rua Aline Toverneck afirmou que teve a ação da Polícia Federal no mesmo local junto com os agentes e que dos materiais apreendidos pode observar a apreensão de Boné no nome de Dudu na diligência no condomínio BNH na oposição do churrasco confirma que havia grande quantidade de carros com a propaganda política do vereador Dudu e que a fiscalização foi motivada pelo recebimento de denúncia no cartório eleitoral e se referia a obras puxadas pelo candidato assim como o fiscal Márcio José de Freitas também disse que participou da diligência que entrou no imóvel além de material de campanha foi apreendido três bonés galões de gasolina cheio outros vazios está outro policial militar Bernardo Catambre também que participou da fiscalização e as diligências no churrasco e no imóvel da rua Alinto Werneck confirmou que se encontrou bonés galões aparentemente vazios uns com combustível outros cheios e por último o fiscal Wilson de Jesus também na ocasião também disse que a denúncia foi recebida foi sobre distribuição de dinheiro foi averiguar os fatos próximo ao imóvel da rua Alinto Werneck viu que um rapaz de camisa rosa entrava e saía da casa retirou cédulas contou o dinheiro e repassou o dinheiro para um rapaz de moto do lado de fora do imóvel fato é que os eventos em questão eram destinados unicamente a explorar a população mais carente de Petrópolis e dessa forma beneficiar a campanha política de Luiz Eduardo Francisco da Silva a finalidade eleitoreira e o vínculo das irregularidades para com o candidato são os mais evidentes até porque em todos os locais visitados pela equipe de fiscalização foram achados materiais de propaganda do vereador Dudu a realidade brasileira nos mostra ser comum em anos eleitorais a promoção de festas e eventos gratuitos com disponibilização de bens entre outras concessões de modo ao interessado angariar a simpatia do eleitorado nesse sentido os indícios que normalmente acontecem ganham força decisiva já que são elementos válidos na avaliação judicial dos fatos de acordo com a previsão do artigo 375 do Código de Processo Civil integram o processo as denúncias anônimas dirigidas à justiça eleitoral os relatórios de fiscalização e a prova oral produzida em juízo ambos prestados por agentes públicos no exercício do dever cujas declarações gozam de presunção de veracidade e de boa fé a promoção dos eventos sugere a utilização de relevante quantia financeira não contabilizada em prol da campanha política de Luiz Eduardo Francisco da Silva que é suficiente para caracterizar o ilícito eleitoral então o conjunto probatório apresentado pela promotoria eleitoral é substancioso e não deixa margem de dúvidas quanto à ocorrência do abuso de poder econômico na forma do artigo 22 capítulo da lei complementar 64 de novembro quanto à gravidade dos fatos é de sopesar que o candidato Luiz Eduardo se encontra envolvido em não apenas um evento irregular objetivando a promoção política mas sobretudo no mínimo em três eventos irregulares de distribuição de bens e serviços na cidade de Petrópolis o churrasco a pavimentação e material de obras e óculos e receituários médicos então tais circunstâncias revelam a total má fé e a busca da promoção pessoal desenfreada por parte de Luiz Eduardo Francisco da Silva com o apoio de Alexandre Zapala apende além de um padrão de além de um padrão de normalidade os fatos demonstram que houve desequilíbrio e comprometimento do processo eleitoral de Petrópolis em 2020 já que é amparado em gastos elevados por meio de recursos financeiros de origem incerta e duvidosa então como bem destacou a promotoria eleitoral o primeiro recorrido Luiz Eduardo não é apenas beneficiário do abuso de poder o que já implicaria pelo menos na cassação do seu registro de diploma mas verdadeiro responsável pela conduta abusiva nos termos do artigo 22 inciso 14 da lei complementar 64 de 90 a sanção de ineligibilidade no caso em momento deve ser aplicada em razão em virtude da extrema gravidade da conduta do recorrido Luiz Eduardo e também de Alexandre Zapala seu apoiador que concorreu com a prática ilícita perpetrada que foi capaz de comprometer a normalidade e legitimidade do processo eleitoral gerando inegável desequilíbrio na disputa então com esse modo de agir os recorrisos menosprezaram o papel e o poder do voto vejo que não se pode admitir que aquele que almeja representar o povo do qual emana todo o poder lance mão de subterfúgios condenáveis para a concepção de seu intento por outro lado a imputação de captação ilícita de sufrágio não está devidamente apurada e comprovada nos autos apesar da demonstração da finalidade eleitoreira de Luiz Eduardo Francisco da Silva com a distribuição de bens e serviços para obtenção de votos os elementos de prova então produzidos não foram claros sobre o pedido expresso ou mesmo implícito de votos e na participação ativa do candidato nos eventos junto aos eleitores para o fim de caracterização do ilício previsto no artigo 41A da lei 9.504 de toda maneira a prática do abuso de poder econômico é motivo por si só da cassação do diploma expedido em favor de Luiz Eduardo Francisco da Silva e de declaração de ineligibilidade do então candidato e do seu colaborador Alexandre Zapala motivo pelo qual opina a procuradoria regional eleitoral pelo parcial provimento do recurso intercosto para reformando-se a sentença determinar a cassação do diploma do vereador Luiz Eduardo Francisco da Silva assim como para declarar a sua ineligibilidade e a de Alexandre Zapala pelo prazo de oito anos por abuso de poder econômico nos termos da lei complementar 64 de 90 muito obrigado doutora Neide de Oliveira passo a palavra ao doutor Márcio Alvin pelo recorrente Luiz Eduardo senhor presidente demais membros saúdo a corte na pessoa do eminente relator desembargador Vitor Marcelo saúdo aqui meu querido colega combativo advogado aqui vai ombriar na tribuna doutor Jordani e também os advogados na pessoa do doutor João Maia presidente eminentes jogadores existem questões preliminares postas mas diante da multiplicidade de causas de pedir e da própria qualidade da sustentação oral da doutora Neide eu vou me ater a matéria de fato e enquanto assistia o primeiro processo da pauta pensava que quanto ia se salutar porque no primeiro processo da pauta esse egrégio tribunal desproveu um recurso com base em abuso de poder econômico captação ilícita de sufragio por haver conjunto probatório harmonioso robusto e o caso aqui dos autos vai no sentido inverso e eu digo isso com autoridade eu e o doutor Jordani fizemos a audiência de instrução e posso dizer que esse processo na fase judicial na prova acolhida sobre o crivo do contraditório ele é um deserto probatório a ensejar uma sanção tão gravosa quanto a da cassação do diploma do registro e da declaração de ineligibilidade o juiz sentenciante foi extremamente criterioso e não é agradável não me sinto confortável nesse papel mas aqui não posso fazer uso da palavra sem tecer algumas ponderações e algumas críticas mais mais íngremes sobre o voluntarismo dos policiais militares destacado tem um extremo respeito institucional a questão a crítica aqui é pessoal é pontual mas o voluntarismo desses policiais militares destacados para fiscalização eleitoral que a todo tempo ali tentaram colher uma prova inclusive agindo sem mandato judicial tentando ludibriar testemunhas enfim bom como disse a seguir são quatro causas de pudir fornecimento de material de construção fornecimento de combustível pagamento de despesas eleitores ação de óculos e a questão do churrasco com relação ao churrasco ficou comprovado e digo aqui mais uma vez o juiz foi extremamente criterioso do outro sentenciante extremamente criterioso ao proferir a decisão de improcedência enfrentou cada item se esmiuçou na prova documental em especial na prova oral produzida que não é robusta é confusa e com relação ao churrasco não há nenhuma prova nem os fiscais disseram isso de que esse churrasco que era feito pelos funcionários desse condomínio BNH é feito mensalmente não há nenhuma prova de que esse churrasco foi patrocinado pelo candidato existe em precedente desse tribunal do do tribunal superior eleitoral enfim não se materializou nenhum dos verbos do tipo do artigo 41A então por isso não se sustenta quanto a esse item da inicial quanto a essa causa de pudir não se sustenta nem a imputação de captacionistas de sufragio tampouco a questão do abuso do poder econômico a questão do multirão de obras mais uma vez eu digo aqui do critério do cuidado do sentenciante que bem colocou a inexistência de flagrantes e aqui quando eu disse que precisava fazer uma crítica um pouco mais íngreme esse policial militar destacado para fiscalização da propaganda ele compareceu nesse multirão sem mandado judicial se passou por assessor do candidato veja só isso está gravado está nos autos se passou por um assessor do candidato digo mais se alguém oferecer alguma vantagem foi o fiscal está gravado que disse que ia marcar um churrasco que ia fazer que ia acontecer e os fiscais ali aquelas pessoas que estavam ali num lugar que é um lugar deve ser humilde as pessoas estavam se organizando ali para fazer uma melhoria parece que um local que chove muito não é asfaltado disseram ali para agradar estava com o Bernardo estava com o Dudu mas não há nenhuma prova não há nenhuma prova e essa diligência foi clandestina essa diligência foi clandestina não há nenhuma prova de que materiais de construção foram custeados pelo candidato Luiz Eduardo não houve captação nisso de sufrágio tampouco abuso do poder econômico fica no campo dos indícios com relação ao combustível houve uma diligência de busca e apreensão no comitê do candidato e ali se verificou combustíveis galões vazios alguns cheios não há comprovação de distribuição de vale não há comprovação de que ninguém saiu portando um galão de gasolina não há entrega não há oferecimento mais uma vez com perdão da repetição também não se concretizou nenhum dos tipos previstos no artigo 41 com relação aos bonés os bonés faziam parte do material do uniforme dos cabos eleitorais e foram achados dois bonés dentro de uma mochila enfim também não configura qualquer promessa qualquer dádiva qualquer oferecimento de vantagem com relação a questão dos óculos aí aqui eu destaco e me permito destacar aqui porque houve a apreensão de uma lista e era uma lista de pessoas que trabalhavam na campanha que trabalharam na campanha do candidato não foram pessoas que foram beneficiárias de nenhuma vantagem de nenhuma espécie seja pecúnia seja óculos seja galão de gasolina nada disso e destaco aqui que essa lista foi apreendida de forma contemporânea a diligência contemporânea vejam só os policiais apreenderam uma lista e foram na casa das pessoas e levaram-se as pessoas de forma no ato conduziram mano militar para uma delegacia de polícia e a senhora Mônica de fato disse que viu o candidato do Duque que passou lá nesse dia que teve uma ótica o sujeito um comerciante local que fez um evento e uma uma senhora Mônica disse que o Dudu fez uma vídeo fez um vídeo postou não sei o que não houve pedido de voto ele não ofereceu ele não ofereceu nenhuma dádiva ele não era o patrocinador ele não era o organizador do evento nada disso isso não é captação lista de sufragio tampouco é abuso do poder econômico a senhora Sônia que também pareceu local conduzida a força que se chama delegacia de polícia diz que não recebeu pedido de troca e não recebeu nenhuma vinculação eleitoreira que ela foi lá fazer um exame de vista não viu o candidato no evento não recebeu nenhum pedido de voto idem para a senhora Graziella também conduzida mano militar para uma delegacia de polícia pelos fiscais é que não recebeu pedido de voto não conhece o candidato Luiz Eduardo sequer conhece então isso derruba por completo isso derruba por completo qualquer robustez probatória que é exigida nesse tipo de demanda a ensejar não é à toa que um processo com tantas causas de pedir da qual se denota são gravíssimas as imputações gravíssimas gravíssimas no campo abstrato ninguém concorda que isso é que deve ser combatido e rechaçado no campo abstrato no campo no caso dos autos aqui firme na prova dos autos não há nenhuma prova nada nada a não ser o relato unilateral dos fiscais da propaganda e aqui me permita doutora Nede com todas as vendas mais uma vez com autoridade eu e doutor Jordana fizemos a instituição esse senhor que diz que viu um dinheiro sendo distribuído 30 segundos depois ele se desmentiu ele falou que nada daquilo que ele nada daquilo que ele havia dito antes era verdade falou isso na frente dos advogados de defesa falou isso a audiência por videoconferência falou isso na frente do promotor de justiça que oficia extremamente atuante falou isso na frente de um juiz de direito então não há prova judicial essa testemunha que disse que dinheiro foi apreendido depois contradisse não é nem contradição ele disse que nada daqui havia declarado 35 anos era verdade e aqui por fim meu nem que desembargador Elton desembargador Alfonso Henrique desembargador Alessandra eu trago aqui me permita peço vênios para trazer uma hipótese do município de Petrópolis das eleições de 2020 desse gré de tribunal por coincidência da relatoria desembargador Vitor Marcelo eu só vou pedir 30 segundos isso é presidente só para ler esse trecho aqui do precedente segundo qual o testemunho da fiscalização por si só não pode ensejar cassação à luz do artigo 368-A do código eleitoral esse caso seu presidente aqui encerra por recurso eleitoral 0600-161-25 por unanimidade um recurso desprovido por esse grado de tribunal na sessão do dia 2 de outubro menos de um mês motivo pelo qual eu peço o desprovimento do recurso com a manutenção da improcedência da age peço perdão por ter cedido o tempo muito obrigado muito obrigado doutor Márcio com a palavra doutor Jordani Fernandes excelentíssimo desembargador presidente desse egrésio tribunal regional eleitoral desembargador Claudio Delorto excelentíssimo desembargador relator desembargador Vitor Marcelo na pessoa de quem eu cumprimento os demais embargadores dessa egrésio de acorte ilustre procuradora regional eleitoral doutora Neide meu querido estimado professor doutor Márcio Alvim meu amigo também que hoje eu encontro pela primeira vez nesse tribunal doutor João Maia excelências fato que muito bem apontado pela eminente procuradora regional eleitoral e com todas as vênias discordando do seu parecer é preciso dizer que este recurso se inicia após uma denúncia do Ministério Público Eleitoral acerca de possível captação ilícita de sufragio ou seja pedindo nos termos do artigo 41A a cassação do primeiro representado e também do representado que este subscritor é é a patrona nos autos acontece excelências que desta forma suscitamos ali naquela hipótese a ilegitimidade passiva do senhor Alexandre porque não se insere na conduta específica mediante a estrita interpretação legal não se insere na conduta específica do parágrafo segundo artigo 41A e é por isso que rapidamente passamos aqui por essa preliminar sendo a outra preliminar suscitada já bem discutida neste tribunal então não vou tomar-lhes o tempo de exposição mas excelências surpreende-me o fato de se inserir no contexto de abuso de poder político abuso de poder econômico as condutas narradas em primeira instância como de captação ilícita de sufragio porque na minha humilde opinião e com todas as vênias e o respeito a ilustríssimo parecer pretérito não se pode olhar para esse processo com fulcro de poder de abuso de poder político se não sob a ótica do que se narrou e que em tese poderia configurar a captação ilícita de sufragio que também não aconteceu porque de fato o processo após a instrução e após a audiência muito bem realizada na 29ª zona eleitoral pelo juízo que foi efetivamente criterioso e retocável em seus questionamentos permitindo também ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro que os fizesse na sua integralidade é importante destacar que ali excelências o que temos é a repetição do que ocorreu já no processo precedente mencionado pelo meu querido amigo advogado doutor Márcio Alvim com relação a efetivamente os próprios fiscais que teriam sido subscritores desses relatórios que não estão que são relatórios digitados não estão amarrados na própria caligrafia dos fiscais que compareceram estes próprios fiscais foram imperativos inclusive em negar que haviam colocado no relatório o que ali estava posto e se vossa excelência eu tomei liberdade de assistir a audiência um pouco antes de comparecer essa sessão para sustentar mas se vossa excelência examinar do minuto 29 ao minuto 32 da audiência vossa excelência vão ver que está muito claro que os fiscais que inclusive existem relatórios nestes autos firmados por fiscais que durante a audiência confirmaram que não participaram daquelas diligências ou seja a confusão e o erro de preenchimento de relatório torna insanável o vício que aqui já foi apresentado em outra oportunidade e que contesta a verossimilhança das afirmações sob a alegação de boa fé pública porque de novo repito e reitero a boa fé pública excelências ela existe de fato e deve ser sempre respeitada contanto que sob ela não pese não pondere nenhum tipo de vício insanável ou de erro o que aqui é absolutamente claro sobre o meu representado senhor Alexandre o que é importante dizer é que não há nenhuma configuração de fato ou de fatos que leve a crer que o senhor Alexandre tenha participado de qualquer conduta eleitoral que seja o que há é uma narrativa de suposto comparecimento senhor Alexandre no comitê de campanha eleitoral do primeiro representado e não há nenhuma ilegalidade em comparecimento a comitês de campanha eu mesmo compareci a muitos e os fiscais que relatam efetivamente alguma participação do senhor Alexandre em alguma coisa não tratam de um momento apenas excelência tratam de dois momentos eles mesmo mesmos na audiência dizem que de fato um fato narrado não é no mesmo dia do outro fato narrado embora no relatório esteja dito que tratam-se de fatos ocorridos no mesmo dia que não são então é esse esse primeiro primeiro fato que diz respeito a suposta distribuição de dinheiro primeiro não há qualquer prova nos autos o que há nos autos se vossas excelências notarem o vídeo que diz respeito a este fato em si é a a gravação do do senhor Alexandre e depois se coloca o o aparelho de gravação seja celular seja qual aparelho tenha sido usado para baixo e nada mais se vê e aí na audiência comparece uma pessoa que inclusive assina laudo de fiscalização mas que não era fiscal porque não se apresenta como fiscal ele se apresenta como motorista ele não foi destacado para fiscalização não era policial e ele se apresenta depois de policiais militares e bombeiros no exercício da atividade fiscalizatória todos eles unanimemente terem dito que não viram qualquer distribuição de dinheiro e aí ele se apresenta dizendo que não esteve nenhuma diligência e depois que se mostra que ele assinou um documento ele fala não tive sim e distribuiu dinheiro e aí se pergunta mas você estava onde estava do lado dos policiais ou seja os olhos treinados da fiscalização dos policiais que poderiam ter percebido a conduta não perceberam mas daquele senhor que se encontrava à mesma distância percebeu e aí excelência 30 40 segundos depois ele disse que não que não foi isso e para desconsiderar o que tinha dito já o momento excelências em que foi abordado o senhor Alexandre dirigindo não se encontrava importante dizer não se encontrava nas mediações de nenhum comitê de campanha nem estava ali acompanhado do primeiro representado ou de qualquer candidato no momento que o senhor Alexandre é abordado em carro que utilizava para o seu uso se encontra não em sua posse mas dentro do veículo isso foi dito e confirmado pelo próprio policial civil que ingressou nessa atividade dentro do veículo três óculos de grau com nomes de pessoas que seriam beneficiários destas receitas de óculos excelências essas pessoas antes mesmo do senhor Alexandre chegar à delegacia de polícia federal essas pessoas já foram abordadas pela igreja fiscalização do tribunal regional eleitoral e foram conduzidas à delegacia de polícia federal e todas essas pessoas questionadas nenhuma delas nenhuma delas conhecia o senhor Alexandre e mais importante o senhor Alexandre não conhece nenhuma delas ou seja de fato e a explicação mais óbvia por conta do senhor Alexandre ser uma pessoa civil que participa de suas atividades regulares dentre as quais se inclui eventuais confraternizações o que foi bem explicado de fato havia ali houve ali uma carona que resultou em material de posse de pessoa que é responsável por essa ótica no carro que utilizava o senhor Alexandre e esta mesma pessoa foi aos autos e disse isso confirmou sob o crivo do contraditório e como testemunha do próprio Ministério Público eleitoral então excelências nós temos aqui novamente um caso de ausência absoluta de provas não fosse a ilegitimidade passiva do senhor Alexandre para responder eu esqueci de lhe avisar dos 30 segundos mas agora já zerou o seu tempo eu peço então desculpas não fosse isso excelências também não haveria nenhum abuso de poder porque não há poder se não o conhecem não há poder mas assim reitero apresento a esta corte muito obrigado doutor Jordani passo a palavra ao desembargador relator muito obrigado doutor Jordani senhor presidente membro da corte cumprimentando aí de novas advogadas o doutor Jordani também é ilustre representante do Ministério Público doutor Aneide em relação ao nosso recurso agora em análise meu voto é no sentido é bem claro vou fazer a leitura aqui é no sentido de negar provimento ao recurso e manter a sentença que foi no sentido de improcedência do pedido por falta de provas que necessariamente tem que ser robustas para a caracterização do ilícito de captação ilícita de sufrágio nós temos três preliminares que eu estou afastando já já vou comentar e o médico propriamente dito eu apenas quero antes da leitura destacar alguns detalhes o juiz lá da zona eleitoral ele foi muito minucioso no seu voto onde ele veio afastando né na sua parte depois do relatório no fundamento ele veio afastando a prova por exemplo houve um churrasco no condomínio ele destaca esse era um evento que foi demonstrado nos autos que esse era um evento costumeiro realizado por funcionários no local em que o primeiro representado comparecia com frequência porque sua esposa ou ex-esposa residia no local então isso é o que ele menciona em relação a questão do churrasco nada teria relação com a eleição aí depois em relação à distribuição de dinheiro os juízes olha isso é uma lista com nomes é verdade com telefones mas ali não ficou comprovado né a indicação de valores nem de pagamento de valores ah foi encontrado combustível dois galões vazios seis ou oito galões cheios mas também não ficou demonstrado a distribuição do combustível pela troca de votos em relação aos bonéis realmente encontraram três bonéis mas pela pequena quantidade não se pode dizer que houve a distribuição de bonéis no local e em relação aos óculos aos exames oftalmológicos o juiz destaca o depoimento de Átila Fernando Barros dono da ótica imperial que diz que naquele dia no salão de festas daquele condomínio ele realizou um evento de marketing da sua empresa lá né sua ótica e fez sim exames de vista e doação de óculos mas que isso não teria nada a ver com os políticos os candidatos então tudo isso dito pelo magistrado na sentença fez com que ele chegasse à conclusão de que não havia prova robusta e a sentença foi pela improcedência do pedido e eu no meu voto sigo no mérito esse caminho então vou fazer a leitura da emenda depois dessas explicações que eu acho que já resolve a questão vamos lá emenda recurso eleitoral eleições 2020 captação ilícita de sufragio abuso de poder econômico sentença improcedência do pedido ausência de prova preliminares primeira intempestividade do recurso rejeitada incidência do prazo especial de 10 dias previsto no artigo 5º 3º e 5º da lei 11.419 2006 recurso interposto no mão no dia segundo não observância do princípio da dialética recursal quando a interposição dos embargos na primeira instância rejeitada os pontos não questionados embargos não transitam em julgado e não configuram renúncia ao direito de recorrer terceiro ilegitimidade passiva do segundo recorrido parcialmente acolhida afastada a imputação de captação ilícita de sufrágio ao segundo recorrido somente o candidato é parte legítima para responder sobre a captação ilícita de sufrágio segundo recorrido não é candidato mantida a imputação da prática de abuso de poder econômico aí no mérito o recorrente alega que a captação ilícita de sufrágio e o abuso de poder econômico teriam ocorrido nos seguintes fatos primeiro realização de churrasco segundo doação de material de construção terceiro distribuição de benesses como dinheiro combustível bonés óculos e o fornecimento de exames oftalmológicos a imputação da captação ilícita de sufrágio não restou devidamente apurada e comprovada conjunto probatório de todos os eventos delegados que mostram insuficientes não restou cabalmente demonstrado o recebimento ou a promessa de vantagem em troca de proveito eleitoral especial fim de agir as sanções previstas no artigo 41a da lei das eleições multa e perda de diploma existem prova robusta e em contexto da participação ou anuência do candidato beneficiário o que não é o caso dos autos a matéria probatória constante dos autos não indica de forma clara e objetiva que os recorredos nas condutas alegadas se valeram ainda que indiretamente do poder econômico acarretando desigualdade na disputa ou que tenha omaculado o pleito de 2020 impossibilidade do reconhecimento da captação ilícita de sufragio e do abuso de poder econômico nas condutas imputadas aos recorridos diante da fragilidade das provas negado o provimento do recurso manutenção da sentença em procedência do pedido é como voto presidente muito obrigado o desembargador Vitor Marcelo está votando no sentido de negar provimento ao recurso do Ministério Público como vota a desembargadora Kátia Junqueira Sr. Presidente Demas Pares eu inicialmente parabenizo os advogados pela brilhante sustentação doutora Neide também eu recebi os memoriais do doutor Márcio ao vim escutei também atentamente as sustentações aqui realizadas e a meu sentido cerne da questão é efetivamente a valoração da prova e de fato eu entendo que não há no processo nesses autos arcabouço probatório sólido que nos permita julgar procedente a detenção autoral e lembrando que o TSE é efetivamente pacífico à jurisprudência no sentido de que ações dessa natureza exigem uma prova robusta então nesse sentido eu vou acompanhar o bem lançado voto do ilustre relatório Sr. Presidente Muito obrigado Desmadora Kátia Junqueira como vota desembargador Afonso Henrique Sr. Presidente também cumprimentando doutora Neide doutor Jordânio e doutor Márcio pelas suas respectivas sustentações eu também entendo que não há essa prova cabal da prática seja do abuso de poder ou da captação em início de sufrágio de sorte que eu acompanho o voto bem lançado voto do eminente relator Sr. Presidente Obrigado Desmadora Afonso Henrique como vota a desembargadora Alessandra Bilac Sr. Presidente aproveito para cumprimentar doutor Márcio Vim doutor Jordani novamente doutora Neide e também aqui atentando para o fato de que a prova não é robusta não é suficiente para que se condene se condene por captação ilícita de sufrágio ou abuso de poder econômico a gente pode até enxergar a existência de algum indício mas não prova robusta e prova suficiente para o decreto condenatório então também estou acompanhando aqui o voto o bem lançado voto do ilustre relator Obrigado Edbadora Alessandra como vota de embargador Elton Leme Da mesma forma Sr. Presidente eu acompanho o bem lançado voto do eminente relator Obrigado Edbador Elton como vota desembargador Luiz Paulo Araújo Também acompanho presidente Obrigado desembargador Luiz Paulo também acompanho a relator então por o relator então por unanimidade de votos negou-se provimento ao recurso nos termos do voto do desembargador relator este é o resultado do quinto processo da pauta Muito obrigado aos doutores advogados e à doutora Neide que participaram desse julgamento Chama julgamento Obrigado Sr. Presidente boa tarde Boa tarde Boa tarde bom trabalho Chama julgamento o décimo processo da pauta da relatoria do desembargador Afonso Henrique nós temos aqui uma prestação de contas o advogado pediu preferência doutor João Luiz que está aqui presente mas não fará uso da palavra então o décimo processo da pauta prestação de contas da candidata Simone Souza da Silva candidata a deputado federal nas eleições de 2018 doutora procuradora irá fazer uso da palavra não apenas reitero o parecer ministerial pelo deferimento da regularização é o décimo processo o décimo processo muito obrigado doutora Neide Oliveira com a palavra o desembargador relator sou presidente demais pares a hipótese de despesas a eleições de 2018 e a assessoria de contas eleitorais e partidárias informou que a prestação de contas foi apresentada em consonância com o disposto das resoluções PSE 23553 de 2017 e 23607 de 2019 foi verificado que a requerente apresentou a documentação comprobatória da devolução ao erário público do montante de 2350 reais referentes a recursos de origem não identificada utilizados na campanha eleitoral razão pela qual a unidade até que informou opinou pelo deferimento do pedido de regularização de modo que atendidas cumpridas as exigências estabelecidas no artigo 80 praves segundo a resolução TSE 23607 já mencionada o requerimento voto pelo deferimento o requerimento o impedimento de obtenção com o impedimento de obtenção da certidão de quitação eleitoral persistindo até o término da legislatura a qual a requerente concorreu é como voto seu presidente muito obrigado do exibador Afonso Henrique está votando no sentido do deferimento do pedido de regularização das contas há alguma divergência não havendo proclama o resultado de que por unanimidade de votos foi deferido o requerimento nos termos do voto do desembargador relator muito obrigado doutor João Luiz e vamos então a pauta a sequência normal o primeiro processo da pauta é um agravo interno no processo 414 traço 35 da relatoria do desembargador Vitor Marcelo é um agravo interno em prestação de contas de Raoni Cassim Maia Ferreira candidata vereador com a palavra o desembargador relator presidente mais parte do ministério público eu aqui estou negando o provimento ao agravo interno porque a decisão monocrática que não conheceu do recurso eleitoral se deu em razão da sua intempestilidade a questão é simples a decisão a sentença foi publicada no diário oficial em 26 do 8 o prazo se inicia no dia 27 o fim do prazo 3 dias 29 sendo domingo prorroga-se para segunda-feira dia 30 do 8 o recurso só foi interposto no dia 3 do 9 de setembro ou seja bem depois do término final então a decisão monocrática foi no sentido de negar de não conhecer do recurso pela intempestilidade foi bem acertada por esse motivo eu estou negando o provimento ao agravo interno presidente é assim que eu dirijo o voto se for necessário eu posso ler a emenda para a eleitura agravo interno precessão de contas candidato eleição em 2020 decisão monocrática recurso eleitoral não conhecido o manifesto em tempestividade agravante teria sido induzido a erro pelo sistema PJM não já expliquei agora como foi a questão rejeitada a ligação a intimação da sentença foi devidamente publicado no diário oficial eletrônico prazo processual contado a partir da publicação do diário oficial eletrônico inteligência do artigo 30 para o 5º da lei 9.5497 e do artigo 4º para o 2º da lei 11.419 de 2006 recurso interposto após o prazo de três dias inexistência desacerto no decisão agravada agravo interno desprovido é como voto obrigado desvador Vitor Marcelo que está negando o provimento ao agravo interno há alguma divergência? sim presidente eu a divergência então vamos escolher os votos vou começar pela desembargadora Kátia Junqueira então presidente até em em termos de coerência com o que eu venho manifestando aqui o meu entendimento nessa corte se não me engano inclusive já fui relatora de um processo semelhante a meu sentido os equívocos existentes no PJE eles não podem prejudicar a parte um erro cartorário não pode prejudicar o jurisdicionado então nesse sentido eu vou ousar divergir do entendimento do desembargador Vitor porque no caso presente me parece que foi essa a hipótese do PJE apresentar um prazo e o prazo legal ser outro prazo ser menor do que o prazo indicado pelo PJE então eu vou me filiar ao entendimento que eu venho me filiando aqui e que inclusive se respalda na jurisprudência do 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 nosso tribunal PSA e eu vou então ousar divergir dando provimento ao recurso então Vossa Excelência Vadora Cátia vai dar provimento ao agravo interno para conhecer a prestação de contas não é isso? e depois ela será julgada pois não Vador Luz Paulo desculpe não então Sr. Presidente posso votar logo? não vou chamar vou chamar na ordem aqui não não se o Vossa Excelência quiser eu voto logo tem importância só estou porque o doutor Marcelo também tinha pedido a palavra não sei se o doutor Vitor Marcelo quer fazer Marcelo Vitor Rodrigues quer fazer algum agradecimento não é só para destacar que o advogado foi intimado pela publicação do diário oficial eleitor independente da indicação lá no PJE ele foi devidamente intimado né é só essa observação então a desembargadora Kátia Junqueira está divergindo do relator para dar provimento ao agravo interno e conhecer da prestação de contas não é isso desembargadora Kátia? como vota desembargadora Afonso Henrique Sr. Presidente eu também com a devida vênia ao desembargador relator vou acompanhar a divergência entendo que a parte não pode ser prejudicada nessa hipótese muito obrigado o desembargador Afonso Henrique como vota a desembargadora Alessandra Bilac Sr. Presidente também pedindo vênia ao relator eu também vou acompanhar a divergência obrigado o desembargador Alessandra como vota a desembargadora Elton Leme Sr. Presidente já em outros feitos eu considerei que não se pode o sistema não pode criar armadilhas para a parte não pode criar uma justa expectativa e dar uma guinada e remover essa legítima expectativa causando uma surpresa é o princípio que está na surpresa então com base nisso eu peço vênia ao ministro relator para acompanhar a divergência Muito obrigado Eduardo Elton Leme como vota desembargador Luiz Paulo Araújo Sr. Presidente primeiro pedindo a máxima vênia ao relator mas esse é um tema que me deu muito trabalho até na corrigidoria do Tribunal Regional Federal porque tem havido essa duplicidade de publicação de intimações entre aspas mas na verdade isso tem levado a problemas muito sérios até eu tive que revogar a consideração das normas há interesse das empresas que verificam diários oficiais em manter a publicação no diário porque elas ganham com isso mas o ponto vou ir concentrando agora no voto a doutora Katia Roqueira e o doutor Elton disseram e a precedente do próprio TRE no sentido de que nesse caso específico do processo tinha sido apontado no TJE eu ia falar EPROC que eu estou acostumado com EPROC mas no TJE tinha sido mencionada uma data equivocada e o eminente relator ele baseou o seu voto no artigo 4º da lei 11.419 que é a lei dos processos eletrônicos e eu tive que enfrentar esse problema por isso que eu peço bem a vossa excelência para falar um pouco mais só que a questão aqui não é um artigo 4º a questão é um artigo 5º da própria lei 11.419 que cuida das intimações e ele é claro as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastraem na forma do artigo 2º desta lei dispensando-se a publicação no órgão oficial inclusive eletrônico então existe a publicação geral no TJE e existe a publicação específica dos processos eletrônicos que é através dessa comunicação aos advogados cadastrados e isso veio reforçado no código de processo civil no artigo 270 e no artigo 246 parágrafo único mas em relação ao artigo 270 hoje o código consagrou depois da lei 4.000 11.419 é só um minutinho as intimações realizam-se sempre que possível por meio eletrônico na forma da lei e meio eletrônico aqui através da publicação da intimação específica e isso senhor presidente tem sido matéria porque na verdade na prática acaba havendo duas manifestações uma direta para o advogado e outra da imprensa o que gera duplicidade e que gera problemas mas o próprio superior tribunal de justiça senhor presidente e eu cito uma decisão aqui da corte especial agora de junho de 2021 ao meu ver de forma inteira uma forma coerente ele faz a distinção entre a publicação genérica e a intimação específica pelo próprio processo pelo próprio sistema eletrônico que na verdade visa até porque hoje em dia com os processos eletrônicos já estão conhecidos os advogados a maioria já está cadastrada então hoje nós temos problemas e por isso o STJ a emenda é grande eu vou ler só um trecho que me parece o mais relevante assim há de prevalecer a intimação prevista no artigo quinto da lei do processo eletrônico a qual inclusive no parágrafo sexto do artigo quinto atribui status de intimação pessoal por ser forma especial sobre a genérica privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência dos sistemas eletrônicos ou seja quando o advogado se cadastra no sistema eletrônico ele espera ser intimado pela forma eletrônica então nós obrigarmos que havendo duplicidade ele se valha pela publicação no diário oficial geraria uma insegurança para o próprio processo eletrônico que me parece data máxima vênia que hoje é incompatível até com a razão de ser do processo eletrônico e o ministro Raul Araújo fala isso caso preponderasse intimação na forma geral que é do diário sobre o feitinho especial quando aquela fosse primeiramente publicada é evidente que o advogado cadastrado perderia o prazo para falar nos autos ou praticar o ato pois confiando no sistema eletrônico eu acrescento eletrônico aguardaria pela intimação específica posterior então data máxima vênia repito apesar da publicação no DO se a comunicação ao advogado como está no relatório fixou como data limite para manifestação o dia 3 de setembro de 1921 ele tinha o direito de se manifestar até o dia 3 de setembro de 1921 então por isso a não ser claro que houvesse um erro material mas aqui não aqui é uma data coerente então não se pode exigir do advogado não se pode punir a parte como disseram os o eminente desembargador Elton doutor Afonso Henrique doutora Alessandra também na verdade a gente não pode esperar que a parte seja prejudicada e que o advogado seja prejudicado então por isso eu tenho sempre entendido que prevalece a intimação especial da 11.4 do parágrafo do artigo 5 da lei 11.419 então com isso senhor presidente pedindo mais uma vez a máxima vênia ao eminente relator eu vou acompanhar o voto da doutora Kátia Junqueira muito obrigado eu geralmente não falo tanto mas esse problema como eu disse me deu porque eu revoguei um artigo da consolidação das normas do tribunal que determinava a segunda publicação então na justiça federal não há nem mais publicação no diário oficial apenas a intimação eletrônica a ordem dos advogados do Brasil do Rio do Espírito Santo reclamou muito mas acabou prevalecendo por que me perdoem hoje eu estou falador até porque a publicidade em si do ato se dá pela jurisprudência pela publicação integral da sentença que acaba acontecendo pelas vias normais então como é um tema que eu sei que até hoje gera discussões no STJ o meu tribunal está cheio desses problemas dessas questões eu aproveitei para tentar já manifestar aos colegas o que já me foi obrigado o que eu já tive que estudar durante muito tempo como corredor e peço uma vez eu tenho esse tom às vezes meio objetivo direto mas é o meu jeitão então me perdoem qualquer excesso e pelo excesso também pelo longo voto não é o normal é assim que eu voto presidente obrigado desembargador Luiz Paulo Araújo então por maioria de votos foi dado provimento ao agravo interno para reconhecida a tempestividade do recurso eleitoral ele seja conhecido pelo eminente relator vencido no agravo interno o desembargador Vitor Marcelo designada para o acórdão a desembargadora Cátia Junqueira desembargador Luiz Paulo Araújo fará a declaração de voto seria importante desembargador o tema é bom para agregar isso ao processo então para a declaração de voto o desembargador Luiz Paulo Araújo então este é o resultado do primeiro processo da pauta de hoje vamos ao segundo processo é um processo com quórum qualificado é o recurso eleitoral número 55 traço 39 o relator é o desembargador Vitor Marcelo o tema é captação ou gasto ilícito de recursos financeiros em campanha eleitoral as partes são o Ministério Público Eleitoral e Carlos Henrique da Silva o parecer do MP pelo desprovimento do recurso haverá uso da palavra não eu só ia reiterar realmente o parecer pelo desprovimento com a palavra o desembargador relator presidente que eu estou negando o provimento ao recurso eu vou fazer a leitura da emenda eleições 2020 recurso eleitoral representação por captação ilícita de recursos para fins eleitorais partiu 30 da lei 9.504 97 extratos de movimentação bancária não apresentados pelo candidato no processo de prestação de contas contas de campanhas julgadas não prestadas irregularidades que isoladamente não possuem relevância jurídica apta a caracterizar captação ilícita de recursos inexistência de violação material aos bens jurídicos tutelados pelo artigo 30A da lei 9.504 para 97 transparência das campanhas isonomia entre os candidatos e legitimidade quer dizer legitimidade e moralidade das eleições a ausência de provas e de comprovada má fé do candidato a precedente do TSE portanto desprovimento do recurso manutenção da sentença em procedência do pedido é assim como vota o presidente Obrigado o desembargador Vitor Marcelo que está votando no sentido de negar provimento ao recurso como vota a desembargadora Kátia Junqueira Acompanho o nobre relator seu presidente Obrigado o desembargador Kátia como vota a desembargadora Afonso Henrique Seu presidente acompanha o eminente relator Obrigado o desembargador Afonso Henrique como vota a desembargadora Alessandra Bilac Presente com o luz relator Muito obrigado o desembargador Alessandra como vota a desembargadora Elton Leme Com o eminente relator Obrigado o desembargador Elton como vota a desembargadora Luiz Paulo Araújo Também acompanha presidente Eu também acompanho o voto do relator e portanto por unanimidade de votos foi negado provimento ao segundo recurso da pauta nos termos do voto do desembargador relator este é o resultado chama julgamento o quarto processo da pauta da relatoria do desembargador Vitor Marcelo tem o número 602 traço 57 também prestação de contas o candidato é Juarez de Medeiros Pereira candidato a vereador no município de Miguel Pereira nas eleições de 2020 o parecer do MP pela desaprovação das contas fará uso da palavra doutora Neide reitero o parecer obrigado com a palavra de Vador relator presidente aqui eu estou dando provimento ao recurso para aprovar as contas com ressalvas e vou fazer a leitura da emenda que é simples a questão recurso eleitoral eleições de 2020 prestação de contas de candidato ao caso de vereador aí omissão de dados em sede prestação de contas parcial doações no valor total de 267 reais discriminadas em retificadora então uma moção mas depois foram discriminadas em retificadora a ausência portanto de prejuízo da transparência e a fiscalização da movimentação financeira dos recursos eleitorais por essa justiça especializada boa fé do candidato que foi configurado a aplicação ao caso dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade que se impõe pro número do recurso para aprovar com ressalvas as contas do candidato assim como o voto presidente Obrigado o desembargador Vitor Marcelo como vota a desembargadora Kátia Junqueira Acompanho o iluxo ao autor senhor presidente Obrigado a desembargadora Kátia como vota desembargadora Afonso Henrique Presidente também acompanho o doutor relator Muito obrigado o desembargador Afonso como vota desembargadora Alessandra Bilac Também com o relator também com o relator senhor presidente Obrigado o desembargador Alessandra como vota desembargador Elton Leme Com o eminente relator presidente Muito obrigado o desembargador Elton como vota desembargador Luiz Paulo Araújo também com o relator também com o relator também com o relator também com o relator presidente da relator da desembargadora desembargadora Kátia Junqueira é o número 2 traço 11 é prestação de contas de candidatos o candidato é Leandro Coutinho Matos candidato em Rio não em Iguaba Grande esse é com a palavra a doutora Neide vai falar usa a palavra não reitera apenas o parecer que é pelo desprovimento do recurso Obrigado doutora Neide com a palavra o desembargador relator a desembargadora relator Obrigada senhor presidente trata-se de um recurso eleitoral interposto contra a sentença proferida pelo juízo da centésima octagésima primeira zona eleitoral de Iguaba Grande que julgou desaprovadas as contas de campanha referentes a eleição suplementar de 2018 com fulcro nos artigos 30 inciso 1 da linha 9.504 e 97 e artigo 68 inciso 3 da resolução TSE 23.463 de 2015 eu vou seguir aqui pela leitura da emenda senhor presidente recurso eleitoral prestação de contas de campanha eleição suplementar de 2018 prefeito e vice-prefeito no município de Iguaba Grande Rio de Janeiro eleição suspensa por decisão eliminar do STF contas desaprovadas recorrentes e apresenta documentos em sede recursal a fim de sanar as falhas apontadas no parecer conclusivo alegando que abre aspas houve requerimento de dilação de prazo para apresentação do documento fecha aspas que não pode não foi apreciado pelo juízo de origem sustenta que tais documentos dependiam de terceiros devido processo legal adequadamente observado prazo para esclarecimentos concedido inaplicável a súmula 14 do TRR de janeiro natureza jurisdicional do processo de prestação de contas impossibilidade de juntada de documentos em fase recursal quando o candidato foi devidamente intimado para fazer uma etapa de diligências preclusão interstício de 58 dias entre a solicitação de dilação de prazo e a emissão do segundo parecer análise das irregularidades feita com base apenas nos documentos presentes nos autos até a prolação da sentença não foram cumpridas as determinações da resolução TSE número 23 463 2015 não foi efetuado pagamento de despesas no valor de 34.960 reais constituindo assim dívida de campanha ausência de autorização do órgão nacional para a assunção da dívida pelo órgão partidário da respectiva circunscrição bem como da documentação referente à assunção de dívidas de campanha contrariando os parágrafos segundo e terceiro do artigo 27 da resolução TSE 23 463 2015 considerando que o valor da dívida é expressivo 34.960 reais bem como correspondente já 48,5% das despesas contratadas pelo candidato conclui-se que a irregularidade enseja a desaprovação das contas então nesse sentido senhor presidente da mais pares eu estou votando pelo desprovimento do recurso eleitoral para manter a desaprovação das contas de campanha do candidato é como voto senhor presidente obrigado desmadora Kátia Junqueira que está votando para negar provimento ao recurso e manter a desaprovação das contas de campanha do candidato há alguma divergência não presidente em não havendo divergência proclama o resultado que por unanimidade foi negado provimento ao recurso nos termos do voto da desembargadora relatora esse foi o resultado do sexto processo das pautas chama julgamento o sétimo processo da pauta também da relatoria da desembargadora Kátia Junqueira prestação de contas dos candidatos Jefferson Ferreira Martini Tatiana Carvalho Duarte eleição suplementar de 2018 e Guaba Grande o processo número 12 traço 55 há quem fale? não apenas reitero o parecer pelo desprovimento do recurso obrigado doutora Neide com a palavra a desembargadora relatora senhor presidente demais pares nesse caso também temos aqui um recurso eleitoral interposto contra a sentença proferida pelo mesmo juízo da centésima e octagésima primeira zona eleitoral de Guaba Grande que julgou desaprovadas as contas de campanha referentes à eleição suplementar de 2018 com frucro nos artigos 30 inciso 1 da lei 9504 e 97 e artigo 68 inciso 3 da resolução TSE número 23 de 463 de 2015 nesse caso também eu vou seguir pela leitura da emenda recurso eleitoral prestação de contas de campanha eleição suplementar 2018 prefeito e vice-prefeito município de Guaba Grande Rio de Janeiro eleição suspensa por decisão eliminar do STF contas desaprovadas em caso constatou-se a ausência dos extratos bancários relativos à conta aberta pelo candidato prefeito em descumprimento ao artigo 48 inciso 2 a linha A da resolução 23 463 de 2015 verificou-se ainda que a instituição bancária não encaminhou os extratos eletrônicos da conta impedindo a análise da real movimentação financeira de campanha ou mesmo a comprovação de sua ausência irregularidade que enseja o julgamento pela não prestação de contas pelo princípio da não reformar de imprévios manutenção da desaprovação precedentes candidato que não efetou o pagamento de despesas no valor total de 26.654 reais e 80 centavos dívidas de campanha ausência de autorização do órgão nacional e da documentação referente à assunção de dívidas de campanha contrariando os parágrafos segundo e terceiro do artigo 27 da resolução TSE 23 463 de 2015 considerando que o valor da dívida expressivo bem como corresponde a 72,5% das despesas contratadas pelo candidato conclui-se que a irregularidade é grave e enseja a desaprovação das contas nesse sentido seu presidente de mais pares o meu voto é pelo desprovimento do recurso eleitoral para manter a desaprovação das contas de campanha dos candidatos na linha da manifestação do órgão técnico bem como do parecer ministerial é como voto seu presidente obrigado desmadora Kátia que está votando para negar provimento ao recurso eleitoral alguma divergência? não e não havendo divergência por unanimidade de votos foi negado o provimento ao recurso eleitoral e mantida a desaprovação das contas de campanha dos candidatos esse é o resultado do sétimo processo da pauta o oitavo processo da pauta é da relatoria da desembargadora Alessandra Bilac ele tem o número 4002 é um recurso eleitoral também sobre contas mas agora do diretório municipal do PSC Partido Social Cristão do município de Paracambi a quem fale? reitero o parecer pelo desprovimento do recurso obrigado doutora Neide com a palavra a desembargadora relatora senhor presidente tratos de recurso interposto pela direção municipal do Partido Social Cristão no município de Paracambi contra a sentença proferida pelo juízo da 70ª zona eleitoral que julgou desaprovadas suas contas de campanha nas eleições gerais de 2018 eu também vou me vou pela emenda aqui a questão é simples recurso eleitoral prestação de contas Diretório Municipal de Partido Político contas de campanha das eleições de 2018 conta bancária ausência de abertura segundo se extrai da análise dos autos o órgão partidário não abriu conta bancária violando o disposto no artigo 10 parágrafo 2 e 56 inciso 2 alineada resolução TSE 23 553 de 2017 por isso que o parágrafo 2 do artigo 10 da referida resolução estabelece que mesmo que o partido não recade ou receba recursos financeiros para a campanha é obrigatória a abertura de conta bancária específica para a campanha eleitoral resta evidenciado que a irregularidade que ora se analisa é grave comprometendo a regularidade das contas visto que impediu o controle efetivo da justiça eleitoral sobre a correta utilização das fontes de financiamento e aplicação dos recursos eleitorais contas desaprovadas na forma do artigo 77 inciso terceiro da resolução TSE 23 553 de 2017 e eu voto pelo desprovimento do recurso Obrigado desbadora Alessandra que está votando pelo desprovimento do recurso mantendo as contas desaprovadas do partido político alguma divergência? Não em não havendo divergência proclama o resultado do oitavo processo da pauta negou-se o provimento ao recurso nos tempos do voto da desembargadora relatora O nono e último processo da pauta é da relatoria da desembargadora Alessandra Bilac é o número 7524 traço 35 prestação de contas do partido democracia cristã DC a quem fale? Apenas é pela o parecer é pela desaprovação das contas Obrigado doutora Neide com a palavra a desembargadora relatora Bom seu presidente também vou me ater a emenda no presente caso é prestação de contas de campanha partido político eleições de 2018 ausência de procuração nos autos do presidente da tesoureira atuais regular representação processual da agremiação partidária e do tesoureiro à época do pleito falecimento do filiado que presidia durante o pleito o órgão de direção partidária efeitos de eventual desaprovação imputáveis apenas à agremiação e na hipótese da responsabilidade civil e criminal aos dirigentes do partido à época da eleição inexistência de óbice à análise das contas desproporcionalidade do julgamento pela não prestação diante das especificidades do caso em questão precedentes de outros regionais ausência de abertura de conta bancária específica destinada à movimentação de doações para a campanha e outros recursos falha grave comprometimento da integridade e da regularidade das contas desaprovação das contas com a imposição da suspensão do recebimento de cotas pela agremiação pelo período de um mês então eu estou votando pela desaprovação das contas na forma do artigo 30 inciso terceiro da lei 9.504 de 97 combinado com o artigo 77 inciso terceiro da resolução TSE 23 553 de 2017 com a determinação de suspensão do repasse de cotas do fundo partidário pelo período de um mês de acordo com o disposto no artigo 25 capte parágrafo único da lei 9.504 de 97 e artigo 77 parágrafos 4 e 6 da resolução TSE 23 553 de 2017 é como voto seu presidente obrigado estimadora Alessandra que está votando no sentido da desaprovação das contas há alguma divergência? não presidente então por unanimidade de votos foram desaprovadas as contas nos termos do voto da desembargadora relatora negando-se provimento ao recurso este é o resultado do nono e último processo da pauta de hoje agradeço a todas e a todos e convido para a próxima sessão a próxima terça-feira às 15 horas muito obrigado a todos e a todas e um bom fim de semana boa tarde obrigado presidente tchau a todos boa tarde até terça tchau